o vídeo de hoje foi criado em cima da sugestão dos inscritos fernando curriel e arthur só que gostariam de ver o game black thorn como conteúdo das rapidinhas muito obrigado pelo apoio em jovens e se você gostaria de ver aqui um game do qual você tem saudade faça como eles e deixe uma sugestão nos comentários que assim que possível eu trago ele aqui para o canal beleza bora para o vídeo Fala aí jovens aqui quem fala com vocês é o Zezinho e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal TVAV e no vídeo de hoje trazendo para vocês um game de temática um pouco obscura um pouco dark um game de 1994 que não foram todos os players que tiveram o prazer de conhecê-lo black thorn esse game se passa no planeta de tul onde existem duas civilizações dominantes a civilização da luz que é guiada pela light stone e a civilização da escuridão que é guiada pela dark stone a civilização da escuridão tem como líder esse bichão sentado no trono aí que é o sarlac que ele criou um plano de invadir o país da luz para roubar a light stone e conseguir dominar o planeta de tul inteiro no momento em que a civilização da escuridão está atacando a civilização da luz o rei da civilização da luz faz uma jogada ele dá a pedra da luz para o filho mais novo dele e pede para ele ser enviado um planeta bem longe de tul que é o planeta terra e aí são os dizeres do filho do rei eu me lembro daquele dia muito bem as últimas palavras do meu pai ecoando na minha mente que é o meu filho você deve tomar a light stone e esconder escondê-la junto aos terráqueos guarde ela para que sarlac não a pegue senão tudo estará perdido um dia você ficará forte você voltará a tul para encarar o seu destino isso foi há 20 anos e aí nós vemos o protagonista do jogo o que eu caiu né e ele vai teleportar e voltar para a tul e é aí onde o jogo começa black thorn ou black hunk onde é conhecido em alguns países da europa é um jogo do gênero plataforma misturado com puzzle onde tem uma jogabilidade bem simples nós podemos interagir com os prisioneiros aí e com outras partes do jogo colocando para cima andar para a esquerda e para a direita e é sempre importante interagir com esses prisioneiros que eles dão dicas e a gente consegue também escalar partes do cenário colocando para cima coletar itens colocando para baixo e utilizar os itens com o botão de ação e a gente tem essa shotgun aí que é a nossa arma principal no jogo a gente consegue destruir os monstros foi o caso desse aí a gente consegue subir em obstáculos aí colocando para cima e basicamente é um jogo onde nós precisamos coletar itens para conseguir abrir passagens para dar sequência no jogo porém uma coisa interessante nesse jogo é é o método de batalha dele que ali quando eu matei o orc não deu para ver muito bem mas o próximo orc eu vou tentar explicar certinho a gente interagindo com os prisioneiros a gente consegue itens ó nosso canto superior direito a gente tem aqueles triangulinhos são nossa vida e no canto superior esquerdo é os itens a gente consegue se movimentar dando cambota também vocês viram ali esse orc aí não vai dar para eu mostrar o que eu quero só vou matar ele e tá vendo que o orc é verde o orc verde é o mais fraquinho um hit só ele morre aí acho que o segundo nível de orc é vermelho a gente precisa dar dois tiros nele olha lá esse orc ó se a gente colocar para cima a gente esquiva tá vendo ó o monstro também a gente coloca para cima no espaço vazio a gente vai tipo meio que ficar escondido dos tiros que os monstros podem dar aí como eu ia dizer no orc vermelho ele tem que tomar dois tiros se não me engano e aí é um puzzle bem grande o black thorn o black thorn ele tem como save point ó se liga agora aí não é save point né na época era password na maioria das vezes quando a gente encontra o save ó aparece um password que é para caso a gente anotar a gente conseguir continuar ali aí tem o orc ó se liga ó ele esquivou e atirou também estou esquivando aí eu atiro para derrotar ele a maioria das batalhas tirando as batalhas de bosses funcionam assim e de forma resumida né o black thorn ele tem 14 fases com 17 mapas diferentes é um jogo bem extenso mas uma vez que você sabe para onde você tem que ir o jogo fica muito mais rápido e a medida que a gente vai dando sequência no jogo a gente vai encontrando upgrades para nossa shotgun upgrades como mais dano maior velocidade nos tiros né e também a gente vai encontrando diversos itens utilizáveis durante o jogo né que sempre vai auxiliar a gente tá dando sequência já sempre tá solucionando os puzzles e é isso aí jovens ficamos hoje com black thorn de super nintendo se vocês gostaram do vídeo já deixa o seu like se vocês não forem inscritos no canal tv a ver por favor se inscreva e se você puder compartilhar esse vídeo para aquele seu amigo que possa se interessar por conteúdo de jogos e tal essa é a parte que mais me ajuda e é isso aí jovens agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui muito obrigado por tudo muito obrigado por todos e até o próximo vídeo jovens valeu